Já comecei aqui a lavar minha carne com um pouco de vinagre, tá pessoal? Aqui tenho uma cebola, um tomate, tenho aqui coentro, pimentão e aqui no cantinho tenho alho. Esse vai ser o tempero da carne e para a sopa tem aí abóbora, uma cenoura, tenho aí três batatinhas e um chuchu. Como é só para mim, meu filho e o meu marido não precisam de muitas verduras. E aqui para a carne eu já lavei bem lavadinha e agora eu já vou colocar todas as verduras. Pessoal, eu não vou colocar óleo, tá? Nem azeite porque a carne ela já solta muito óleo, então não precisa, tá? O fogo já está ligado, já está aceso, já estou misturando aqui todas as verdurinhas que eu cortei. E agora eu vou colocar aí os temperos. Os temperos é a gosto, tá pessoal? Mas eu vou colocar, eu vou colocar os meus. Aí eu tenho o cominho, tenho aí o tempero do Edu Guedes, chamichur, tenho aí páprica, páprica defumada, tá? Esse branquinho aí se chama creme de cebola e tô colocando também aí um pouquinho de sal. Esse aí é o tempero da minha carne. Essa carne eu vou colocar ela na minha sopa. Mas é como eu falei pessoal, o tempero é super opcional. E eu já quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Quero agradecer a quem está chegando agora aqui pela primeira vez. Aproveita pra já se inscrever aqui no canal, comentem aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida que eu vou amar responder cada um de vocês. Pessoal, eu posso garantir que essa carne aí vai ficar uma delícia. Se vocês não quiserem fazer ela pra colocar na sopa, pode colocar aí algumas verdurinhas e comer ela com seu almoço, né? Que fica super maravilhoso. Aí do lado eu mostrei que eu já estou fervendo água pra colocar aí nessa carne. Por enquanto eu não coloco água, tá pessoal? Eu deixo aí refogando essas verdurinhas juntamente com a carne porque aí ela vai soltando água. Agora sim eu estou colocando aí um pouquinho de água quente, tá? Dou aí uma mexidinha pra depois tampar essa panela de pressão, tá? Porque eu quero deixar essa carne bem molinha. Vocês viram aí que tem alguns pedaços com osso e então eu boto aí na pressão pra ficar bem molinha. E esse aí é o resultado da nossa carne. Nossa pessoal, tá um cheiro maravilhoso. E essa carne já está prontinha pra gente colocar na nossa sopa. As verduras eu já descasquei. Agora eu vou cortar aqui com vocês. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 It's hard to find the reason why you stay by my side, you and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side, it's you and I. 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 Verduras cortadas, agora eu já vou aqui lavar toda a minha verdura, vou deixar ela um pouquinho aí na água, tá, pessoal? E já está aí, ó, lavadinha, tá? Já escorri toda aquela água e agora eu vou cortar as verdurinhas que eu vou colocar dentro da minha sopa, tá? Vou usar aí praticamente as mesmas coisas que eu usei lá na minha carne, tá? Vou usar aí esse processador, tá? Já estou lavando aí o meu tomate. A diferença aí, pessoal, é que eu não vou usar alho. Na carne lá eu usei alho. Aí eu vou usar essa pimenta aí de cheiro, ela não arde, tá, pessoal? Ela só dá um cheirinho na comida, tá? E aí é tudo que eu vou usar. Tenho aí tomate, cebola, pimentão, coentro. Eu sempre uso coentro em todas as minhas receitas, tá, pessoal? O tomate já está aí cortadinho. Olha que maravilha, né, pessoal? Sem trabalho nenhum. Paguei bem baratinho nesse processador, tá? Paguei ali por volta de uns 13 reais. Agora já vou cortar aí, descascar, na verdade, a cebola pra colocar aí nesse processador. E já vou colocar junto o pimentão, o coentro e também ali a pimenta de cheiro. You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we've found For you and I was safe and so And yeah And we just slow down Tudo prontinho, tudo cortadinho A carne lá já ficou pronta Eu coloquei aqui em uma marinex Não vou precisar lavar a panela da carne, tá? Já vou colocar as verduras aí mesmo As verduras já estão lavadas Como vocês viram, totalmente cortadinhas E agora eu vou colocar essas outras verdurinhas Que já cortei ali no processador Juntamente com essas outras verduras, tá? Agora eu já estou aí colocando água Vou colocar até preencher aí toda a verdura Isso aí já é o suficiente, tá pessoal? E agora eu vou colocar aí os temperos Os temperos, como eu sempre digo aqui É opcional Mas eu gosto muito de usar esses que eu vou colocar aí Porque dá um gosto total na nossa sopa Estou colocando aí Creme de cebola Chamsure Cominho Páprica defumada E o sal Pessoal O meu cominho Ele não é daqueles de supermercado, tá? Ele não é daqueles de feira, não O meu não tem Não é muito forte Eu coloquei na pressão ali Como vocês viram Já tirei Estou dando aí uma mexidinha E agora eu vou adicionar a carne Eu só adiciono a carne Quando a verdura já está ali Molinha, tá pessoal? Porque se eu colocar a carne antes Para mim acaba tirando o gosto da carne Porque como eu coloco muita água na sopa Na minha opinião acaba que tira ali o gosto Então eu só gosto de colocar a carne Quando as verduras da sopa já estão molinha E agora eu estou colocando aí aquele caldo da carne, tá? E agora eu vou colocar o macarrão O macarrão Eu vou, eu estou colocando aí o tradicional mesmo, tá? Cortei aí ao meio E vou colocar mais um pouquinho E é só apenas isso, pessoal Vou deixar aí esse macarrão Por mais ou menos aí uns 5 minutos, tá? Vou mexendo aos pouquinhos Ó, já está fervendo O macarrão já está ficando bem molinho, tá? Mas eu vou deixar mais um tempinho Pra daqui a pouco desligar E aí eu venho mostrar o resultado pra vocês Nossa, pessoal Aqui está um cheiro maravilhoso Música 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 E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tá pessoal? Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.